Música Durante um ano estamos percorrendo Brasília, declamando, registrando e publicando na GPS esse livro de poemas breves, o Brevê. Você que viu, ouviu, curtiu e comentou, ajudou a tornar realidade essa ideia. E eu agradeço demais a sua escuta, a sua atenção. Agora que o projeto está chegando perto da conclusão, que tal você ter o livro impresso com os links de todas as videopáginas? Guardar na sua biblioteca o registro do Brevê para poder rever os poemas a qualquer momento. É só clicar no link abaixo para reservar desde já o seu exemplar. E a gente segue juntos nesse caminho. Até breve! Tchau!